De onde nascem os criminosos? Como é gerado, como é criado esses criminosos? Existe uma ciência chamada criminologia no direito. E eles têm, foram construídas algumas teorias. E as principais teorias eu gostaria de colocar aqui para vocês. Eu acho que é bem interessante e gostaria da opinião de vocês. Quais dessas teorias vocês concordam ou qual delas você mais se identifica ou mais encontra sentido para o que você pensa também de onde nascem esses criminosos? Vamos lá, olha só. Existe uma teoria chamada teoria da anomia. Essa teoria é que o delito é um fato normal da sociedade, pois sempre haverá alguém que não reconheça a autoridade da lei. A outra teoria é a teoria ecológica. Essa teoria foi desenvolvida em Chicago. Diz o seguinte, que a cidade é uma unidade ecológica responsável pela delinquência e o paralelismo entre o crescimento da cidade e a criminalidade. Ou seja, quanto maior a cidade, maior a criminalidade. Existe uma outra teoria chamada teoria espacial, também da escola de Chicago, que diz o seguinte, que a análise da área social desenvolve também um nível social. A urbanização e a segregação busca prevenir o crime mediante nova arquitetura do espaço público. Ou seja, existem lugares perigosos, então vamos separar esses lugares perigosos e os lugares menos perigosos. E criar praças públicas, lugares com policiamento e tudo mais, no sentido de criar uma arquitetura urbana, que eles acreditam que a arquitetura urbana pode separar o crime da sociedade. Teoria da associação criminal ou diferencial. A conduta criminal, como qualquer outro comportamento, é uma consequência do aprendizado ao longo do processo de interação com os outros. Teoria da subcultura ou delinquência. O bando surge como resultado da estrutura de classes sociais. Cada grupo e subgrupo possuem seus próprios códigos de valores, que nem sempre coincidem com os valores majoritários da sociedade. Teoria da estigmatização. Esse aqui é o que está mais popular hoje. É também chamado de Labeling Approach. Abordagem ou rotulagem. É a estigmatização. O rótulo negativo atribuído pelos grupos representantes do poder. Que, percebendo a aproximação de perigo, fazem diferenças entre delinquentes e não delinquentes. Então, os poderosos, as pessoas mais ricas e que têm o poder sob o seu controle, fazem uma estigmatização de determinados grupos sociais para que eles não se aproximem e esse afastamento mantenham eles no poder e também mantenham eles longe da violência. Teoria crítica. Radical ou nova criminologia. Aceita as premissas da teoria da estigmatização, mas vincula direito e justiça social. Pretende defender o homem contra a sociedade de exploradores e não aceita a defesa da sociedade contra o crime. O direito penal está protegendo os interesses de determinados grupos sociais dominantes. Não é o criminoso que precisa ser ressocializado, mas sim a própria sociedade. Teoria da neorretribucionista. Ou teoria dos vidros quebrados. Broken windows. Diz o seguinte, surgiu nos Estados Unidos e essa escola também é de Chicago e dá o caráter sagrado aos espaços públicos. Também denominada movimento de choque de ordem ou tolerância zero. A gente já ouviu falar isso daqui em questões políticas aqui, principalmente no estado do Rio de Janeiro. Tolerância zero e tudo mais. Parte da premissa que os pequenos delitos devem ser rechaçados ou que inibiria os mais graves, atuando como prevenção geral, afirmam ter relação de causalidade entre a desordem e a criminalidade. E o que aconteceu aqui? Pegaram dois carros novos e colocaram em dois lugares totalmente diversos. Pegou um carro e colocou num lugar luxuoso, tipo um lugar rico, onde moram pessoas bem ricas. e nesse carro deixaram o vidro quebrado. Certo? E o que aconteceu? As pessoas percebendo que esse vidro estava quebrado, foram lá, mesmo em lugar rico ou em lugar pobre, as pessoas depenaram o carro. Certo? E deixaram no mesmo local, posteriormente, carros com os vidros sem estar quebrados. e aí os carros permaneceram intactos. A mesma situação foi com uma casa. Pegaram uma casa em um lugar luxuoso e quebraram as janelas, depredaram a casa. Voltaram lá e dentro da casa virou ponto de usuários de drogas, inclusive homicídios foram cometidos dentro da casa. E aconteceu a mesma coisa num lugar mais pobre. Então, eles colocam o seguinte, tolerância zero. Um vidrinho quebrado pode trazer vários outros crimes. Então, buscam trabalhar com a limpeza, com pequenos delitos e tudo mais. E a gente tem visto essa teoria sendo aplicada na política de segurança pública do nosso país. São essas as teorias. Espero ter sido claro. Isso a gente, vou colocar aqui, são escritos nossos. Então, a gente está aqui procurando fazer um vídeo com conteúdo, com material bacana, para que a gente possa conhecer, nos conhecermos e aprendermos essas questões juntos. Juntos. Eu vou deixar, vou agora digitar, né? Vou digitar todos esses meus rabiscos. Vou deixar na descrição do vídeo. E você escolhe a sua teoria. Fala para a gente aí qual é a teoria que você mais se identifica e que mais se aplica à realidade da sua cidade, ou do seu estado, ou do seu país. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus